Galera, joga velhote aqui de volta e estou aqui para mais um vídeo com jogos de celular E eu estou aqui com um jogo chamado Buddy Toss E aqui o nosso objetivo galera é jogar uma pessoa mais alto que a gente puder Eu joguei pouco aqui, só que antes de começar galera Vou contar até 5 objetivos de vocês, é clicar no gostei e comentar outro jogo de celular que você quer ver aqui no canal, beleza? Vamos lá, 5 segundos, deixa o like 1, 2, 3, 4, 5 Quem clicou no gostei e comentou algum nome de um jogo de celular que você quer ver aqui, vem seu desafio do like Lembrando também, quem quiser se inscrever no meu novo canal é só clicar na descrição Ou procurar Velhote Tia Graça no Youtube que você encontra o nosso novo canal que está bem legal lá Lá a gente aparece, grava historinhas de desafios, bem legal E vamos lá, começa aqui galera Como eu já falei, vamos ver como é que funciona O nosso objetivo é lançar a pessoa o mais alto que a gente puder No caso a gente vai clicando aí, lançou uma e depois Uou, mais alto, mais alto Bora lá Velhote Uhul, nossa Passou da casinha aqui Vai passar de um prédio Já está quanto? 28 metros Uhul, nossa Olha isso galera É difícil porque tem que ter controle No dedo aqui E daqui a pouco vai passar de um prédio Passou de um prédio Boa, boa E caiu Passou do prédio e caiu Calma lá Ixi Já foi de novo Lá vai, lá vai, lá Uou Vai passar do prédio Passou do prédio agora Vamos lá Olha a cidade A cidade Vai Nossa, eu estou jogando o mais alto que eu posso através de uma cidade Olha isso Uou Nossa, olha isso Que legal Maior que uma cidade Eu sou muito forte galera Estou jogando uma pessoa acima de uma cidade completa Inclusive tem um balão ali voando Está vendo? Os balões E Uou Ah não, caiu Por que? Estava tão legal Eu consegui Ultrapassar um balão Isso é Uma boa Um bom desempenho, né Porque é a primeira vez que eu jogo Eu joguei só para testar Mas agora que eu estou jogando de verdade Ok Vamos lá Próxima chance Respira Vai Vamos lá Agora eu vou De verdade Treinando Vamos lá Quantos metros foi que a gente conseguiu? Que eu nem lembro mais Foi uns 200 metros Alguma coisa Só sei que a gente passou da cidade E voou Com um balão Foi um balão, né Ah não Por que eu deixei ele cair? Não Mais alto, bora Vai Mais alto que um balão Uhul Está indo Vai Aê Boa, boa Está indo muito alto galera Uou Uhul Uhul Vai Nossa galera Bora ver se eu vou conseguir passar agora Passar Do meu antigo recorde Antigo recorde Cadê o meu recorde? É 573 Não Poxa Por que velhote? Ah, está aqui O meu recorde foi 449 metros Vamos lá Vou começar de novo Vai Vamos passar desses 449 metros Que eu acredito que você vai conseguir Tantararam Bora lá Mais alto 20 metros 26 Vamos lá velhote Você consegue Vamos jogar A pessoa O mais alto Que a gente Nossa Por que que caiu? Não, vamos de novo Sempre tem uma segunda chance Né galera Agora eu vou conseguir passar de 500 metros Eu acredito Na força do velhote Eu acredito Que você Vai conseguir Passar Dos 500 metros Bora lá Passamos do prédio Ok Bora Cadê o balão? Bora Hihi Essa agora Eu estou nervoso galera Porque quando ele vai caindo Vai sendo muito rápido Nossa Por que ele cai muito rápido galera? Porque É difícil É muito difícil esse jogo Bem difícil Mas Vamos conseguir Eu acredito Quantos? Olha Eu posso passar pro level 1 Passei pro level 2 Não sei o que que isso fez Mas Eu vou colocando aqui mais pontos Level 2 E eu posso comprar outra pessoa também Pode? Nossa Eu comprei outra pessoa agora Outro jogador Esse aqui vai me dar mais sorte Vamos lá Uou Vamos lá Agora esse aqui Parece que vai mais rápido né Porque agora eu estou no level 2 Acho que eu vou conseguir passar Dos 500 metros né Bora lá Já está em 93 metros Nossa Olha isso Que legal Uhul Olha isso Os balões Estão muito rápido Eita Passei Passei de level Passei de level galera Estou jogando pra Nossa Lá pro espaço sideral Bora Eita Mais de mil metros Vai 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 Aê Estou indo bem Estou indo bem 3 mil metros já galera Olha Ah caiu Por que? Está ficando muito difícil 3 mil metros Nossa É muito tempo Vai O espaço sideral Já está no espaço Como assim? Uhul Boa 10 mil metros Olha ali a lua Olha o sol Vai Nossa Como assim eu estou conseguindo Nem eu sei como eu estou fazendo isso Bora Vai 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 Boa Estou mandando muito bem nesse jogo galera Muito bem Já chegou No sol E na lua E vai mais alto possível Bora 42 metros 52 mil metros Na verdade Eita Ele vai cair Bora Nossa Caiu 52 mil metros Como assim? Eu mandei muito bem Será que eu consigo de novo Colocar ele na lua? Eu acho que eu vou comprar outro personagem Pra me dar mais sorte Esse aqui Pronto Tem outro também Esse Nossa Olha esse aqui Esse aqui é level Eu vou aumentar o level dele Vou primeiro com esse Depois eu testo o outro Ok? Então Vamos com esse aqui Aí depois eu testo o outro Que eu comprei Vamos lá Vai Boa sorte Temos que passar do sol né Que a gente jogou ele lá pelo sol E na lua Então Bora Vamos Uou Vamos Muita sorte Muita sorte Yeeey Lá vai lá vai lá vai Uhul Boa Vamos lá 3, 2, 1 E Vai Vai Cadê o sol Olha o sol Tá aparecendo O sol tá aparecendo Galera O sol tá aparecendo Isso Boa 7, 8 mil metros Eu consegui quanto? 52 foi? Vai É muito legal quando dá certo Tem que ficar clicando toda hora que ele cai Galera Isso que é o difícil Vai Opa 26 mil metros Boa 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 Vamos lá Vamos lá Vai Ah não caiu Por que? Agora vai Segunda chance É bom que tem segunda chance Porque A gente sempre dá um jeito De fazer as coisas certas Vai Deu Bora ver Bora ver Ultrapassou Eita Passei do meu recorde 54 mil Bora lá Bora lá Bora lá Boa Agora bora de novo Boa Vamos pra 60 agora Nossa Foi pra Na verdade foi pra 111 Que que é isso? Ali é o que? É o planeta? Qual que é? Qual que é esse planeta? É o Netuno, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno Olha ali Aquele é Saturno É Mercúrio, Terra, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão Nossa Eu perdi o tempo Eu fiquei Nossa Eu fiquei pensando nos planetas e acabei Me atrapalhando Agora eu vou com esse outro jogador Eu vou passar ele de level Bora passar de level Coloca aí um level bem forte Boa Respirando Vamos para os planetas Vai Rumo aos planetas Você vai voar Eu acredito na sua capacidade de voar Você tem poderes mágicos Vai Voa Vai, eu acredito em você Voa É muito engraçado Ele parece um boneco de pano Porque ele sai voando Bora lá Bora lá Rumo aos planetas Viagem Dos planetas Muitos Muito fortes Vai Opa Boa, boa, boa Mandei bem Agora vai, agora vai, agora vai Agora vai Nossa Caiu Por que você caiu Poxa Eu acreditei em você Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai Deu certo Deu certo Deu certo Vamos Planeta Rumo aos planetas 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 Cadê o planeta Agora que foi o sol Poxa Bora, 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 bora Aê Vai Primeiro planeta Cadê Nossa, o planeta não tá aqui Vai lá, vai lá, vai lá Vai cair, vai cair, vai cair, bora Boa Isso Galera, a gente vai pegando o jeito De acordo com o que a gente Vai jogando, né Ixi, agora eu acho que eu vou perder Vou perder, vou perder Ele vai cair muito rápido Muito rápido Nossa, eu sabia Eu sabia que eu ia cair Reiniciar De novo Mais uma chance Que eu quero comprar um novo personagem É muito difícil quando ele cai Galera Muito difícil mesmo Eu tenho que conseguir Eu acredito Velhote Na sua força Bora Bora Voando Finge que lá no Nesse espaço tem pizza E você tá indo buscar uma pizza Porque eu gosto muito de pizza Então Vai buscar uma pizza lá no espaço Sideral Uma pizza Dos alienígenas Imagina galera Como seria uma pizza Dos alienígenas Voando Cada vez mais alto E mais forte Porque nós somos muito fortes Lá vai A parte que vai caindo É mais difícil Eu acho muito difícil Galera É muito difícil Lá vem, lá vem Agora, agora, agora Ixi Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Consegui Nossa, passou dos planetas Eita Eita Olha o tanto de planeta 460 Não sei quantos mil Não sei quantos Não sei quantos mais Nossa, caiu Eu me atrapalhei Eu tenho que ficar de olho Naquele gráficozinho ali Porque ele diz Quando é que Olha, aqui é o Saturno Na verdade Sei lá Eu pensei que aquele Era o Saturno Mas nem é Vai, 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 vai Aê Consegui Nossa, o que é isso? Pra onde eu tô indo? Como assim? Eita Lá vai, lá vai Eita Vai cair, vai cair, vai cair Ai, ai, ai Vai cair, vai cair Caiu Não deu Mas tudo bem É o que deu Vou comprar até esse personagem aqui Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem mais vídeo Desse jogo Ou de qualquer outro jogo de celular Comenta aí nos comentários Que eu vou Jogar, ok? Passei de nível aqui Level 8 Sei lá Mas tudo bem Um abraço E tchau 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 Tchau